Começa agora mais um TOP 5 FANTASY DR. O quinto lugar ficou com um engenheiro muito espertinho e, por sinal, driblou todos os oponentes, desarmando a bomba com grande maestria. Eu duvido de fuzar, duvido de fuzar, duvido de fuzar, duvido! E o quarto lugar foi para o Tio Shinx, que no mapa B17 resolveu mostrar a todos o verdadeiro sentido do velho ditado, nunca julgue o livro pela capa. Mostra como se faz, Tio Shinx! Equipe inimiga eliminada! Rodada bem sucedida! No terceiro lugar, temos o Rifle, que literalmente chegou por trás de seus inimigos a regação geral, mostrando que em um jogo de FPS você deve se adaptar às surpresas do seu inimigo se quiser sobreviver. No terceiro lugar, não é. Não, não é. Não é. Tá escuro, tá aí. Boa! O Zizmok é bom. Acho que ele não sai. Os cara ficam reclamando se o cara vem com a coxinha. Próxima vez eu toco a buzina Não sabe nem fazer a leitura de jogo Pra surpreender o inimigo Pede pra sair arrombado, trouxa Para o segundo lugar Temos o mito, o monstro O destemido Silvão Ou o que sobrou dele Mas nesse lance Ele mostrou pro time adversário Que não estava de brincadeira Relembrando os velhos tempos Com vocês Silvão E o primeiro lugar Merecidíssimo Vai para o player XWX Que provou que nós da Fantasy Death Não somos deuses E que também cometemos erros E com muita experiência Administrou muito bem esse lounge Levando um por um ao microtério Que bom Ó, tem aqui já pro jogueira Ah, Bibi Hitch na cabeça Tem número quebrado aí Avançou Avisei velho Bomba adquirida Bomba adquirida Bomba adquirida Não deixe de compartilhar esse vídeo Com seus amigos E até a próxima Não deixe de Fight operatingão Segundo